Sem mais delongas, vamos aí aos destaques iniciais. Começo lá pelo lado esquerdo com o Felipe Cardoso. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite a todos da mesa, todos que nos acompanham. Tudo bem? Bom, destaque para esse empate do Santos aí. Justamente um assunto que eu queria falar. Antes a gente falava aqui da ala direita do Santos, né? Marcos Guilherme improvisado ali na ala com o intuito de ajudar ofensivamente e não conseguiu. Ele sabe que ele não tem característica de marcação. Então ele ficou preocupado com a defesa, né? Não ajudou o Santos em praticamente nada no setor ofensivo. Então acho que para fazer isso o Pará poderia ter jogado. Quem diria que eu estaria aqui pedindo o Pará no time. Mas chegou esse dia e acho que para uma improvisação com o Marcos Guilherme o Pará seria a melhor opção. E também a entrada do Lucas Braga, que para mim deveria ter entrado antes para aproveitar a improvisação do São Paulo, né? Igor Gomes é um meio campo jogando improvisado na direita. O Lucas Braga deveria estar no time antes do que ele esteve para aproveitar esse contra-ataque do Santos. E a falta de marcação do Igor Gomes, né? Que não tem esse cacuete. Sofreria mais o time do São Paulo se o Lucas Braga estivesse em campo antes. Exatamente, exatamente. Muito obrigado pelo destaque inicial do Felipe Cardoso. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, hein? 13997144833, 13997144833. Mande a sua mensagem ao Esporte por Esporte. Entre na nossa lista de transmissão, que já contém mais de 2 mil membros, hein? O nosso WhatsApp está bombando. Não dá para ler todas as questões no ar, mas a gente faz o possível aqui para citar o nome de todo mundo. Vladimir Matos, boa noite. Gostou do Clássico? Gostou do time do Santos? Boa noite, Gileozinho. Boa noite, Wagner, Caio, Felipe, aos amigos de casa. Olha, valeu pelo empate. O Santos não perdeu. Valeu pelo gol, que fazia tempo que não fazia, né? Mas não, não gostei do Santos. Acho que a opção pelo Marcos Guilherme na lateral não deu certo. O meio de campo do Santos, e nós comentamos, inclusive, na terça-feira, que ele ia povoar o meio de campo, né? Para evitar as chegadas do meio de campo e do ataque do São Paulo. Isso, de fato, aconteceu, mas deu para perceber a ansiedade, o nervosismo dos jogadores em momentos da partida. A bola parecia queimar no pé dos jogadores do Santos Esquilho, se livrar da bola, né? Deu sorte, fez o gol logo no começo da partida. Mas é isso que a gente vai ver até o final do campeonato, né? Eu ainda esperava que o Carilli fizesse alterações mais cedo, né? Eu acho que ele deixou o jogo correr muito para até ele resolver fazer as mudanças importantes. Não dá para falar se o Santos melhorou ou não melhorou depois que entrou o Pirani. Mas algumas coisas para mim ficaram claras. Por exemplo, o caso do Tardelli. O Tardelli é um jogador que tem uma baita experiência. A bola no pé dele, ele sabe o que ele faz com a bola. Ele pode não ter mais a velocidade, não ter mais aquele arranque. Mas você via que ele sabia trabalhar com a bola, ele sabia conduzir o jogo, né? O que o Batistão não fez a partida inteira. Enfim, então, eu espero que o... A gente espera que o treinador tenha visto com nossos olhos, né? Mas não é assim, né? Infelizmente, eu acho que o Santos vai ter muita dificuldade pela frente. O Grêmio também vem pressionado no jogo de domingo. O Grêmio também precisa ganhar, né? E eu espero que a torcida tenha muita paciência com o Santos no domingo, né? Porque caso contrário, vai ficar difícil. É verdade. Tem que ter cuidado, né? E agora, a gente tem percebido uma coisa, né? Os jogadores do Santos estão com medo, né? Nesse momento da segunda divisão. A gente percebe que os passes não saem. A Gabriela Abrino trouxe uma notícia no UOL essa semana, né? Do Pirani estar inseguro com a situação, sentindo a situação. O Wagner já trouxe uma também do Mattson. O Pirani entrou os primeiros três passes e ele errou. Até um domínio de bola ele errou. Coisa que ele normalmente não erra. Então, os jogadores estão sentindo o momento. Está difícil o momento. Pelas circunstâncias, eu acho que o resultado foi bom. Agora, se você analisar desempenho, eu não gostei. Eu não gostei das improvisações, como eles já disseram. Não gostei do Marcos Guilherme na lateral direita. Não gostei do Zanocelo como titular. Antes, durante a semana, nos últimos dois treinos do Santos, em que o Carilli manteve esse time, decidiu esse time para ser titular, eu disse, olha, não gosto. Mas, quem sabe, né? O Carilli está lá no treino. A gente não está vendo o treino. De repente, o Zanocelo está acabando com o treino. De repente, o Marcos Guilherme se revelou um baita ala, né? Está jogando pra caramba, encaixou, né? O balieiro está dando a proteção ali. Está tudo funcionando. Vamos aguardar. Então, assim, agora, vendo na prática, eu não gostei. Não gostei do balieiro improvisado. Não gostei do Marcos Guilherme na ala. Não gostei do Zanocelo como titular. Acho que aquela última formação anterior que ele treinou, né? Com Camacho, Sanches e Tardelli, o Bosa, o balieiro não tinha chegado ainda. E mantendo o Bosa, ele poderia incluir aí o balieiro no lugar, talvez, do Tardelli, para deixar o Tardelli entrar durante o jogo. Ou mesmo segurar o balieiro para fechar o time depois que fizesse o resultado, para entrar no lugar ou do Sanches ou do Tardelli, quando um dos dois cansasse. Eu acho que seria mais interessante. Espero que nesses dez dias aí, que o cara teve para treinar a equipe, que ele tenha visto outras opções, como essa que eu já disse, que ele treinou. Esteja aí com novos planos, porque no meu entendimento, essa que ele levou para campo hoje não funcionou. Fala, Caio Rusilo. Fica para você. Depois eu vou falar também, vou dar meus pitacos aqui, né? Como comentarista, mas fala aí. O penalti foi absurdo ou não? Olha, Léo, boa noite. Aliás, primeiramente, parabéns a você também, né? Obrigado. Isso aqui é aniversariante da semana, parabéns. Parabéns a todos os aniversariantes, ao Toninho, ao Flavinho, enfim. Que todos comemorem aí mais um ano de vida, um novo ciclo que se inicia. Sejam todos muito felizes e abençoados. Dito isso, meu caro Léo, eu vou ser sincero, né? Essa regra da bola no braço, se pega na manga, se pega no cotovelo, se em câmera lenta aparece mais pênalti do que na velocidade normal, eu vou ser sincero. Essa regra muda tanto, mas muda tanto, toda hora tem uma mudança, que eu já não sei mais o que é pênalti, o que não é pênalti no toque no braço. É difícil mesmo. É a própria moça que estava comentando o jogo, né? Agora eu não vou lembrar o nome dela. Janete Arcando. Não, ela durante o jogo falou, eu não daria o pênalti. Aí foi para o intervalo e falou, olha, eu daria, mas tem que respeitar o campo e tal. Ela tergiversou, como diria a Dilma Rousseff, né? Sobre essa marcação do Rafael Claus. Fato é, os amigos aqui foram muito felizes nas análises iniciais que fizeram na partida. Eu queria destacar a má atuação do Wagner Palha, né? Que um dos amigos citou aqui. O Wagner Palha hoje não estava acertando nem o nome, né? E é um jogador que sempre foi tido como promissor, né? Ano passado a gente pegava muito no pé do Cuca, né? Que escalava ele em todas as posições, menos justamente na dele, que era na zaga. Foi para o Náutico, fez um bom início no time pernambucano, né? Um bom início de Série B, o Náutico, após a saída do Palha, sofreu demais. Trocou técnico, voltou o Hélio dos Anjos agora para o comando do Náutico. Mas, enfim, o Palha voltou para o Santos e foi visto como a solução dos problemas após a saída do Luan Pérez. Fato é que ele não está pronto nem para metade disso, né? Ele é um jogador ainda cru, um jogador que hoje, num clássico, sentiu demais a partida. E, enfim, acaba aí recaindo sobre as costas dele toda uma responsabilidade da falta de planejamento, né? O Santos dispensou um caminhão de zagueiros e apostou no Wagner Palha, como também apostou hoje no Velasquez, que, para mim, é um metro e noventa de canela, né? Olha o chapéuzinho que ele ia dar. Não, pelo amor de Deus, ali na frente da área não é lugar de brincar com a bola, Léo. Não pode. Desculpa, mas... Ah, não é porque habla, não. Não é porque é uruguaio, não. Se é ruim, é ruim, cara. Infelizmente, o Velasquez, até o momento, pode ter mostrado para alguém que é bom, para mim, não mostrou. Pô, a zaga do Santos, hoje, para vocês terem uma ideia, para mim, o balieiro improvisado que fez o pênalti foi o melhor dos três, né? Pelo menos na minha opinião. Mas, assim, o Palha é uma decepção, né? E eu penso que o Santos, para a próxima temporada, né? Já que a gente já ouviu do presidente Andrés Rueda, que tem jogador já acertado, outro bem encaminhado, a defesa, meu caro Léo Fontes, deve ser uma das principais preocupações. Aliás, não só a defesa, né? O elenco inteiro, né? Quando a gente fala da improvisação do Marcos Guilherme, a gente estava até aqui, antes de entrar no ar, não era melhor ter colocado o Pará? Aí você coloca o Pará, não era melhor ter colocado o outro, né? O cara que não tá, tu sente saudade. Quando o cara tá lá, o cara não presta. Então, é sintomas de um elenco fraco. O mesmo vale para o Zanocelo e o Jamota, né? Hoje que o Zanocelo jogou, por que não jogou o Jamota? Aí entra o Jamota. Por que não coloca o Zanocelo? Quem não tá é sempre melhor do que quem tá. Isso é sintoma de um elenco fraco, Léo. Bom, assim, a minha visão do jogo, a minha visão do jogo, acho que o Santos começou muito bem, marcando a frente, tanto que conseguiu roubar a bola no lateral, o lance do gol sai de uma roubada de bola no lateral, o Santos adiantou a marcação e tirou a saída do São Paulo. E aí o Luciano acabou batendo na canela dele, saiu, cobrado o lateral, o Santos vai lá e faz o gol, 1x0. E o Santos conseguiu, pelo menos até os 30 minutos do primeiro tempo, segurar o São Paulo. A impressão era que o São Paulo tava melhor, mas o São Paulo, como disse o Hércules aqui, até os 30 do primeiro tempo não chutou a bola no gol. Aí depois o São Paulo começou a empurrar muito o Santos pra trás, e passar muita bola dentro da grande área. Mesmo assim, com pouquíssimas finalizações. O que eu acho que foi um dos pecados táticos do Carilli hoje? A questão do Marcos Guilherme, ela já é uma unanimidade aqui. Só que o Crespo, o que ele fez? Ele colocou o jovem Marquinhos aberto lá na esquerda. Então, o Marcos Guilherme marcava o Marquinhos. E o Wellington vinha por trás. E o Marinho teve que ficar marcando o Wellington. E aí o Santos, como ele tava no campo de defesa, ele não tinha ninguém de velocidade pra armar o contra-ataque. Porque quem ficava mais à frente era o Carlos Sanches e o Batistão. Então a bola chegou muito pouco pro Batistão. E quando chegava pro Carlos Sanches, que vinha um pouco mais atrás e recebeu essa bola, ele não tem velocidade pra fazer o contra-ataque. Aí o Santos ficou entregue. Aí o Santos começou a tomar pressão. Então, eu acho que a questão da gente estar reclamando de o Marcos Guilherme estar no lateral é disso. Porque ao invés de ele atacar o Wellington lá pela direita, o encaixe de marcação acabou ficando ruim pro Santos. Porque ele não batia com o Ala do São Paulo. Ele batia com o Marquinhos. E o Marinho foi marcar o Wellington. E aí o Marquinhos virou o marcador. O Marinho passou a ser marcador de lateral. O Carilha até mudou no segundo tempo. O Wagner começou a jogar como lateral esquerdo e o Marcos Guilherme definitivamente de lateral direito. O que é pior ainda. Porque se como o Ala já é uma invenção daquelas, como lateral direito pior ainda. Se é pra ter um cara ali que não vai subir, que vai marcar só o adversário, põe o Bosa, põe o Pará, põe qualquer um pra fazer aquela função. E no segundo tempo, o Santos tomou um sufoco sim até a entrada do Lucas Braga. Com a entrada do Lucas Braga, o jogo ficou bem tranquilo pro Santos. Eu achei. Eu acho que o torcedor pode ter sentido ali muitas emoções, porque o torcedor tá desesperado com a situação do Santos, ele não é pra menos. Mas eu não senti o São Paulo atacando muito não. E pelo contrário, o Santos poderia ter ganho o jogo no final do jogo com as alterações que o Carilha fez. Perdeu gols. Que olha, eu vou te falar, o Lucas Braga entrou muito bem, mas na bola do jogo, na bola do jogo, ele não teve tranquilidade. eram quatro contra três e ele fez um cruzamento a esmo pra área, né? Ele não parou a bola e olhou quem tava vindo. Que é uma característica dele, né? É. Se ele para a bola e vê quem tá vindo, ele tinha três opções. Ele foi correndo pra linha de fundo e chutou pra dentro da área.